Bom dia, Brasil! Bom dia, planeta! Estamos rodando, senhores! Viva, eu tô vendo, Viva! Eu fiquei tanto tempo parado que agora que eu tô saindo é só uma alegria. Saímos ali, tem uns 20 minutos, por aí. Eu tava fazendo um negócio pra comer ali, não deu tempo nem de ficar mais de fazer. Eu saí que nem um doido, porque eu tô uma atrasada. Tipo assim, fiquei três dias. Fiquei desde sábado parado, sábado de manhã. É. Sábado de manhã eu entreguei a carga. Aí eu fiquei o resto do sábado, domingo e segunda. Três dias. Hoje é terça. São meio-dia e vinte e oito nesse momento. Vai pra frente, por favor. Meio-dia e vinte e oito nesse momento. Saiu uma carguinha ali, carguinha curta. Não é assim pra falar, uau, sabe? Tá pagando bem. Mais ou menos não fiz as contas quanto que tá dando por milho ainda, porque eu saí correndo antes de fazer as contas. Dá-se a impressão, assim, que parece que eles esperam até o último segundo. Pra poder pegar a carga, sabe? Pra poder pegar mais caro. Me parece que esse tipo de trabalho aqui é um negócio meio de última hora, sabe? Eles já esperando, 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 esperando. Quando chega no último segundo, que o pessoal vê que não tem jeito, que ninguém pegou a carga mais barata, aí eles pegam e aceitam fazer mais caro. Pagar mais. Dá-se a impressão que é assim que funciona. Não sei. Não sei. Eu tô imaginando isso, porque... Não é só comigo. Já conversei com os outros meninos que fazem isso aqui também. Os outros motoristas, é tudo igual. Você fica parado, pá, tranquilo. Aí quando a carga aparece, você não tem tempo nem de ligar o caminhão direito. Você tem que acelerar com o caminhão desligado ainda, sabe? De tão apressado que é o negócio. É o nosso caso aqui agora. Estamos chegando daqui em quatro minutos. Vamos embora. A versão toda em breve. Episódio de hoje, do mês que está a parar de batalha, que vai no final. Olha só. Como é que tem esses cotovelo? Tá vendo? Tudo torado. Aqui até que não tora tanto não. Mas esse esquerdo aqui, eu vou falar pra vocês o negócio. Dá pra ver daí? E aí, o que eu comprei aqui? Faz tempo já, desde o ano passado. Vaselina. Vaselina. Isso aqui é uma vaselina de coco radiante. Que não fica com gordura. Non-grease. Maravilhoso. Pra poder passar no cu. Tovelo. Entendeu? Ó. Nubrificar. Entendeu? O cotovelo. Toda época de frio é desse jeito. E essa aqui tem cheirinho de cacau. Cocô. Cocô. Não é de cocô, não. É cocô. Escreve diferente, mas é cacau. Maravilhoso. Entendeu? Pra quem não sabe. Isso aqui é um dos usos que a gente usa aqui. A vaselina. Hum. Lembra aquela vez que eu peguei um rapazinho que tinha um anabi. Que tava com pó de vaselina no... Dentro da caminhonete. Assim, aberta. Lembra disso? Exatamente. Coisa que eu não falei aquele dia lá, né. Porque eu queria fazer um drama. Mas possivelmente deve que era vaselina que ele deve que passava assim também nos... Nos cotovelo. Agora, se a mulher que tivesse aqui, já tava lambrecando os braços e tudo. As pernas. Não. Engraçado que a mulher tem... É um creme pra cada coisa. É um creme pras mãos. Um outro diferente pros braços e pras pernas. Um outro diferente pras tetas. Né. Que uns cremes que levanta as tetas. Outros fazem as... sei lá. Um creme diferente pro cabelo. Um creme diferente pro rosto. Muito... Incrível. Mulher. Eu tenho que tirar o chapéu pra vocês. Porque vocês são ninja mesmo. Ó. Vocês são ninja. Principalmente essa mulherada que dirige caminhão, sabe. Se preparar desse jeito, dessa maneira, assim. Todas essas coisas que elas fazem. E ainda conseguem ainda manter aquela aparência bonita, né. Ainda. Não consigo entender isso. Como que consegue? Graças a Deus que eu não nasci mulher. Graças a Deus. Imagina. Tem que cuidar desse cabelo. Olha pra frente, por favor. Daqui a pouco nós estamos saindo aqui. Vamos ver nossa carguinha? Estamos caras legalinhas, tá? É... Eu imagino que essa carga aqui tá... tá... Cobriu a carreta toda. Vamos ver se eu tô certo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem duas paradas. Duas paradas. O negócio tá tão feio e de repente ficou feio? Pelo que eu entendi, me parece que essa caixinha aqui, do fundo aqui, é uma parada e o resto das coisas tudo pra outra segunda parada. Imagina. É... De repente ficou fraco, como vocês viram. Fiquei... Três dias parada. E aí eu acho que eles estão pegando tipo... Estão pegando o que tem, né. Duas paradas. Já falamos já. Deixa eu fechar essa porta aqui. Tem hora que dá medo, sabe? Deixa eu dar uma escondida aqui pra ele aqui. Os paixantes chamando. Tem hora que dá medo... É... De indicar alguém pra trabalhar aqui ou pra comprar caminhão aqui na vala. Por que que eu tô falando isso? Tava conversando com um rapaz, com um amigo meu. Agora, semana passada. Semana atrasada. E... Ele trabalha na Francha, no flatbed. Tava assim, ganhando muito menos do que eu, sabe? Muito menos do que o meu aqui. E a gente comparando os valores ali, eu tentando ajudar e tal, e tal. E ele querendo saber, será que vale a pena eu largar meu flatbed, minha prancha, encostar minha prancha e trabalhar aí com você? Eu falei, o problema é que a sua prancha é sua. E você vai ter que pegar e continuar pagando ela e alugar uma carreta aqui. Aluguel de carreta aqui na vala, na carreta, é de 250 a 350 por semana. Nessa minha aqui eu pago 127, mas é porque eu dei dinheiro de entrada. Dei 10 mil de entrada na época, porque na época é mais barato. Então, pra mim, tá maravilhoso. Mas, normalmente, é entre 250 a 350 por semana. Carreta mais velha é 250. Carreta mais nova, 350. Falei certo? Acho que sim. Enfim, vocês não estão me entendendo, né? Aham. É só os outros. Tá fazendo o vídeo. Aí, eu sei que eu cheguei pra esse rapaz e falei assim, olha, fica quieto aí no flatbed, na prancha. Possivelmente, agora, bem possivelmente, daqui a pouco, a partir de março, agora, vai começar a melhorar. E vocês vão ganhar muito dinheiro e vai ser muito melhor do que aqui onde eu tô. Porque eu acredito que a prancha, realmente, ganha mais. Tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais. Tem que ter uma obrigação de ganhar mais. Porque você atrapalha muito mais. Certo? E ele ficou lá. Muito bem. O que que aconteceu? Semana passada, pra mim aqui, foi uma tragédia. Sabe? Eu fiz metade do que eu costumo fazer. Porque, simplesmente, fecharam as torneiras. Não sei quem foi que puxou a torneira, mas as torneiras foram fechadas. Não tinha carga. Simplesmente, não tinha carga. E aí, eu ficava horas e horas e horas e horas e dias e dias, parado no posto, esperando. Esperando carga. Só que depois eu fiquei sabendo que o mercado em si, o próprio mercado também, no caso do board. Pra quem vai pegar carga do board. Que eu sei falar que está no board. Que é board. Na verdade, é a internet ali. O pessoal pega as cargas da internet ali, né? Tá muito pior. Mesmo se eu falasse assim, ah, então me tira da carga especial e me coloca na carga do board. Então, por enquanto, é pior. Porque daí sim que eu vou trabalhar muito pra chegar no final e sobrar a mesma coisa. Tô tremendo aí, né? Faz sentido? Então, eu só fico quieto, ó. Fico calado e agradecido por dar esse trabalho. Porque uma coisa é verdade. A parte mais fácil desse business é comprar o caminhão. A parte mais difícil vem logo depois de você comprar o caminhão. Que é conseguir trabalho que presta. Aqueles dois caminhões da MKN, que estavam na MKN, que é dos rapazinhos do Brasil. Os dois rapazes do Brasil. Estão parados, encostados lá no meu lote do Yard, lá que eu encosto o Moséis. Pra vender. Porque não vale a pena colocar motorista pra ficar pegando carga por aí nos boards da vida. Porque simplesmente não sobra nada. O negócio ficou tão feio que, hoje em dia, se for pra trabalhar no board com a sua própria carreta, é mais vantajoso você trabalhar no power only. Que é usar só o cavalo e engatar na carreta dos outros. Não era pra ser assim, mas tá sendo assim. Por enquanto. Como eu saí desse trabalho do board e vim pro trabalho especial, eu fiquei um pouco por fora do mercado, de como é que tá a realidade do mercado. E eu só sei como é que tá essa realidade quando eu começo a conversar com os outros que estão fazendo isso. Aí eu vejo que o negócio, uau, o negócio tá feio. Não tá muito mais feio do que eu imaginava que como que estaria. Quando eu tô aqui fazendo carga de 3 dólares milha pra cima, 3, 3,50, 4, 4 e pouco, o tempo todo. O pessoal que tá no board faz a média de 1,70, 1,60 pra cima. 1,60 a 2 dólares, mais ou menos. Média, média. A não ser que você esteja num lugar especial que você consiga carga acima de 2 dólares milha. Mas a média é 1,70 até 2 dólares por milha. Então, o que que aconteceu foi que o diesel caiu, preso diesel. Mas as cargas, logicamente, caiu junto. Resolveu, não resolveu nada. Ficou a mesma coisa. Então, ainda estamos passando por essa situação, ainda. Como eu já falei, eu não tô sentindo porque o trabalho que eu tô é diferenciado. E agora, por esse, no caso, semana passada, eu ter passado por essa situação de não ter carga, é que eu fui parar um pouquinho pra ver. É, se eu estivesse lá no board, seria a mesma coisa ou pior. Então, não tenho o que fazer. Mas aí, eu fiquei pensando e falei com o rapaz lá, o da prancha. Falei, tá vendo? Se você tivesse largado a sua prancha, encostado no lote aí, vai vir trabalhar aqui. E assim que você entrasse aqui, vai trabalhar comigo aqui no trabalho especial. E mesmo que eles te colocassem no trabalho especial, Imagina o separado do posto aí, um dia, dois dias, três dias, que nem eu fiquei agora. Agoniado, louco pra trabalhar e pra rodar e não ter o que fazer. Imagina. Esse trabalho não é pra qualquer um. Não porque a pessoa tem que ser especial pra trabalhar nele, mas você tem que ter muita paciência. Além de você ter que ter paciência, você tem que ter dinheiro em caixa. Olha, com dinheiro enguardado. Porque, por mais que as cargas sejam maravilhosas e tudo mais, você roda pouco. Então, o volume é pequeno. Se o volume é pequeno, você faz menos dinheiro no volume. Aí você paga as contas tudo, fica maravilhoso, fica. Mas o volume continua sendo pequeno. Às vezes, né, quando fica fraco. E é isso, senhores. Aí agora, agora, hoje, um pouco mais cedo, o Ben me chamou. E falou assim, bivaiiiis. Vai chegar uns KW aí, uns caminhões igual a esse aqui. Boa Moseis, vocês estão tremendo demais aqui. Eu não tô gostando de vocês tremendo desse jeito. Daqui a pouco vocês estão vomitando aí. Aí é a estrada buraquenta aqui. Bivaii, daqui a pouco vai chegar uns Moseis aí. Se tiver algum amigo seu, alguém que você conhece, algum conhecido, que você vê que vale a pena oferecer e trazer pro time a vala, você me fala, você me deixa saber. Eu falei, tá bom. E a entrada? 20 mil, ele falou, 20 mil. Eu falei, tá, mas tem que dar uns 20 mil assim? Ele falou, não, a gente consegue pegar só 10 mil. 10 mil, pelo menos. E aí, os outros 10, a gente definiu de 500 de semana. Igual o que fizeram com o Nandinho, Oliveira. Oliveira. Aí, beleza. Então, se tiver alguém aqui assistindo esse vídeo, e tem aquele desejo de comprar um caminhão, existe essa possibilidade de comprar um caminhão novo, aqui na vala, por causa desses agora que nem o Moseis aqui, dando 10 mil de entrada. Na verdade, é 20. Só que você tem que estar 10, pelo menos. E os outros 10, eles dividem por semana. 500 dólares por semana. Vai passar apertado? Vai. Do mesmo jeito. Vai passar apertado. Você, durante esse tempo, você estiver pagando essa entrada de 500 dólares por semana, pra você não ficar com a expectativa muito fora da realidade, você tem que colocar na sua cabeça que você precisa aprender a sobreviver. Você pode esperar pra levar pra casa entre 1.500 a 2.000 dólares. Pode levar mais? Pode. Pode levar uns 2 a 3 mil por aí, mas não conta com isso. Conta com 1.500 a 2 mil. Então, se você é um tipo de pessoa que a sua despesa de casa, a sua sobrevivência, você consegue sobreviver com dinheiro com tipo 1.500 a 2 mil por semana, pode vir sem medo. Pode vir sem medo, pode comprar seu caminhãozinho novo, trabalhar com o Nois aqui na vala, e ser feliz. Mas se você tem despesa alta, que você precisa, 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 assim, sabe? 2 mil por semana. Toda semana tem que ter ali, ó. 2 mil, eu diria, não venha. Não venha. Pode ser que você vai passar um pouquinho apertado, porque não é toda semana que você vai conseguir tirar os seus 2 mil, que vai sobrar os 2 mil. Isso por causa dos vendidos, do 500 dólares por semana, que você tem que ficar pagando ali pra da entrada que você não deu, né? Assim, se for olhar bem direitinho, a pessoa que tá entrando agora, tá muito melhor do que eu. Quando eu entrei, eu dei 27.500 de entrada no Moséis. 27.500. E depois fui lá e dei mais 10 mil na carreta, de entrada, pra pegar. Hoje em dia as facilidades estão melhor, as facilidades estão mais fáceis. Né? Uma hora dessa talvez eu vou fazer um vídeo explicando, botando todos os números. Isso aqui que a gente paga, isso aqui que é seguro, isso aqui que é pração do caminhão, isso aqui que é não sei o quê. Isso aqui é o quanto, mais ou menos, que você vai fazer por semana, isso aqui é o que vai sobrar. Eu posso tentar, de repente, fazer um vídeo desse. Comenta aqui pra nós se é uma coisa que vocês estão interessados em saber. Esse tipo de informação seria uma informação pra quem tá aqui nos EUA. Pra quem tá no Brasil. Já tem um bocado de gente reclamando. Pra que que você fica fazendo isso, pra falar essas coisas sem que a gente não quer saber. Eu falei, por causa aqui, o Presta Atenção não é só pra quem tá no Brasil, é pra quem tá aqui também. Tem muita gente que mora aqui nos EUA que pega essa informação, né, e acaba ajudando. Pra decidir, eu vou entrar nessa ou não. Entendeu? É. É isso. Bom dia Brasil, bom dia planeta. Como é que vocês estão? Recebi um vídeo aqui. Esse aqui eu tenho que mostrar pra vocês. Vocês lembram do Eduardo? Eu sei que você lembra. Nós fomos na fazenda lá, pra poder visitar ele, o pai dele. Conheci ele lá, a gente comeu junto lá, fizeram almoço pra mim. Eu tava no More Rescue. Tem um vídeo que eu falei sobre isso. Vou botar foto aqui pra vocês verem. Quem ainda assistiu, vale a pena assistir. Um dos melhores vídeos do canal. Exatamente. Recebi esse vídeo aqui do Eduardo. A esposa dele veio aqui visitar ele. Ele tá aqui até hoje. Eu achei que ele ia embora em outubro, mas conseguiu renovar o contrato. Tá aqui ainda. E a esposa dele veio aqui visitar ele. Vai vendo. Acabou. 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 Chegou o grande momento, graças a Deus. Pai de Itália no meio. E foi bom essa porcaria. Amém, Jesus? Ah, que legal, hein? Imagina. Ficou quase um ano sem ver da Maria dele. Que benção. Abração pro senhor Eduardo. Legal, mas eu não vou cortar a minha, não. Hum, hum. De jeito nenhum. Olha quem tá ali. É o Moisés. Não, não é o Moisés não. Me vai. É mentiroso. Me vai. É o Charlie. O Tialito. Esse ali é o rapaz que eu filmei há um tempo atrás. Não sei se vocês lembram. É... Eu falei que ele tava cagando. Tinha um rapazinho cagando. Mas não era. Ele tava escovando os dentes. Tava só de brincadeira. Igualzinho o Moisés, ó. Igualzinho. É irmão gêmeo do Moisés. Só que aquele caminhão, ele pegou ele... Acho que uma semana antes do Moisés. Uma semana antes. Então... O rapaz parou porque eu tava filmando. Ele parou quando trabalhar a minha filmagem. É... E aí o que eu ia falar? Perdi aqui. Ah! A grade. O Mata Viada ali. É... O Charlie colocou primeiro no dele. Ele colocou. Eu falei. Charlie, manda uma foto pra mim aí. Deixa eu ver como é que tá esse trem. Ficou feio demais. Ele mandou a foto. Falei. Maravilhoso. Eu quero também. Foi aí que eu falei. Vou colocar. E acredita que eu achei o Moisés mais bonito daquele jeito? Com essa grade? Eu sei que tem muita gente que falou. Não. Agora ficou feio o caminhão. Cagou com o caminhão. Mas... É gosto, né? Eu achei bonito demais da conta. Tem uns caminhões que combinam com esse trem. Fica assim. Aquele caminhão macho, sabe? Sabe? Sei lá. Minilinha. Olha isso aqui. Esse aqui é um fragliner. Com um matariado também. Vai vendo. É a mesma marca do meu. O negócio, né? X-Guard. E é um caminhãozão bonito também. Ficou bonitão também com isso aí. Ficou assim com a cara de macho. Agora o Moisés ficou mais bonito. Eu acho. Lógico que eu vou sempre tá puxando o saco do Moisés. Se não tem jeito. Não tem jeito. Eu parei aqui no... Tava conversando com o Renan. Telefone. Vinha direto aqui no Lovers. Entrei aqui porque eu observei que lá atrás tava voando borracha. Pedaço de borracha do pneu. Eu... Meus pneus. Não tem pneu recapado no caminhão. Nenhum. Na carreta. Tudo pneu... Tem quatro pneus novos, né? Que eu troquei aquela vez. Vocês viram? Quatro pneus novos. E dois pneus que vem na carreta. Mas eu tô com... Olha lá. O que que eu falei? É... Jesus amado. Tô falando. Olha lá. Eu sabia. Eu queria estar errado. Mas não tô. Sabia. Engraçado. Eu nunca vi pneu... Novo. No caso, esse aqui não é recapado. É pneu novo que vem na carreta. Nunca vi acontecer isso. Primeira vez que eu vejo um negócio desse. Ficou pra esperar uma hora. Uma hora de espera. Uma hora, uma hora e meia mais ou menos de espera. Tem um rapazinho na frente ali. Eu não gosto muito de vir no Lovers pra poder mexer com pneu. Porque eles não deixam a gente participar ali. Ficar ali olhando e tal. Sabe? Por isso que eu prefiro ir no Petro. Pra troca de óleo também. Trocar óleo e... Mas... A gente não tem escolha, né? Não vou arriscar nada daquele jeito ali não. Tipo, umas 5 milhas pra trás. Eu tô olhando pra trás assim. Estou vendo uns pedaços de borracha voar pra trás. Tudo bem. Que que é isso? Geralmente quando o pneu estoura... O pneu... Ele pode estourar. O pneu estourando é igual peido. Sabe? Tem aquele que faz POU. E tem aquele que vai... Silencioso. O pneu é a mesma coisa. Já teve pneu comigo que estourou aqui e fez POU. E já teve aquele pneu que... Né? De qualquer forma... Quando acontece isso, dentro da gabina... Começa a dar a impressão que tá vazando o ar... No painel do caminhão. Fica... Quando tá vazando o ar... Pode saber que é o... O sistema do... Do... Rodoar lá atrás. Jogando o ar. Tentando jogar ar pra encher o pneu. Mas nunca enche. Então... Você acaba sentindo aqui na frente. Nesse caso não... Não teve nada. Não escutei nada. Aí eu ficava assim... Mais gente. Mais gente. Mais como que pode? Mais gente. Mais como que pode? E aí passou uns minutinhos e parou de sair borracha lá atrás. Aí eu pensei assim... Talvez eu passei em cima de alguma coisa. Um pedaço de pneu sem ver. Alguma coisa e... Né? Aí a esperança é a última que morre, né? Entrei aqui no poço aqui pra ver. Não tenho certeza, mas talvez... Não. Será que pode ser isso? Não. Porque esse pneu aí é o mesmo que eu enfiei um plugue um dia desse pra trás. Um tempo pra trás. Um mês, dois meses. Eu mesmo colei ele com um plugue. Entendeu? Bem no meizinho dele ali. Será que o plugue ajudou a começar a descolar ele ali pra poder soltar daquele jeito? Comenta aqui pra baixo você que entende da coisa que eu não sei. Que pneus caros, viu? Nossa senhora parecida Mas também, é culpa minha Toma na cabeça, toma Já tem tempo que eu tô ensaiando Pra poder Tem tempo que eu tô ensaiando pra poder Colocar aquele suporte ali debaixo da carreta, sabe? Pra carregar um pneu estepe Se eu tivesse um pneu estepe agora Tava muito melhor as condições Vou ficar falando com vocês aqui desse jeito Não vou ficar Não vou virar vocês pro meu lado não Porque não precisa, anyway Eu fico naquela, aí eu preciso colocar o pneu estepe debaixo da carreta Mas aí eu preciso do suporte Aí eu preciso do suporte Ah, mas daqui a pouco eu vou arrumar Ah, vou fazer, vou fazer, nunca faço Tá vendo aí? Pneu novo aqui, nesse lugar O cara falou que ia ser 640 dólares Um pneu pra carreta Novo, o mais barato Eu falei, não, pelo amor de Deus Quanto é que é usado? A usada a gente não tem Eu falei, ok, quanto que é o... Tá me dando agonia ficar falando assim com vocês olhando pra frente Desculpa aí Quanto é que é o recapado? Recapado é, ó Eu ficava com serviço, com tudo 370 370 dólares Então põe um recapado então Tem certeza? Tem Tem certeza Põe um recapado 370 dólares um pneu recapado Com tudo, né? Serviço, com tudo Muito caro Ai, Jesus Eu preciso de resolver isso Aí o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Arrumar o tal do bendito da grade ali Pra botar debaixo da carreta Pegar esse pneu recapado aí Que eu botei aí agora Tirar ele fora E colocar ele na... Entendeu? Pra carregar ele de reserva Aí eu vou meter dois pneus novos Que eu vou comprar num preço melhor, logicamente Que eu vou procurar por aí Meter dois pneus novos lá atrás da carreta E tchau, obrigado Aí esse recapado vai ficar de reserva Esse é o plano Essa parada pra arrumar esse pneu Me atrasou 5 horas na minha viagem E por isso Eu tive que dirigir praticamente a noite inteira Pra poder chegar no horário da descarga Depois disso aí Eu fui direto pro posto mais próximo Pra fazer o que eu faço de melhor Que é dormir Dormir praticamente o dia inteiro É meu, ué Vejo vocês no próximo vídeo Por agora, tudo de bom Pra quem acompanha o Prestenção 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 Amém.